Carnaval Legal é aqui em Poção de Pedras e hoje muita alegria nesse sábado de carnaval. Fazendo a abertura desse grande carnaval tem o bloco Brincando com Alegria. Minha tradição na abertura do carnaval de Poção de Pedras, primeiro o baile dos idosos. E graças ao meu grande Deus, que eu participo do sexto ano desse grande baile. Então é questão de gratidão, questão de honra, estar presente, brincando e animando esse pessoal que um dia nos ajudaram, ajudaram a Poção de Pedras a crescer e hoje tem que ser prestigiado e homenageado. De parabéns, é um grande prefeito. Só o cascadinho mesmo que o Guarqueoso vai para os velhos. Uma alegria muito grande que a gente faz para os idosos, né? E eles gostam muito, já é uma tradição e a gente se empenha muito um mês antes para ficar tudo do jeito que eles gostam. A nossa alegria é ver eles alegres. É bom demais brincar o carnaval dos idosos? É bom demais. E o prefeito Cascaria também está aqui, também, junto com nós, tem um beijo. Minha cueca estava lavada, dois presentes que eu ganhei com a namorada. Minha cueca estava lavada.